Olá, sou Priscila Galhardo, aluna de doutorado aqui do Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, sob orientação da professora doutora Luciana Maria Caetano. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa de psicologia do desenvolvimento moral e o título aqui dessa pesquisa é Desenvolvimento Moral do Adulto, Empatia, Generatividade e Valores do Trabalho. O propósito dessa pesquisa é justamente entender como se dá o desenvolvimento moral em trabalhadores. No meu mestrado eu fiz uma pesquisa já envolvendo representações de si e alguns dilemas morais com trabalhadores. Hoje, então, trago alguns questionamentos sobre como se desenvolvem os valores, as percepções, os desejos, os interesses dos trabalhadores a partir da identidade do trabalho. Com isso, então, nós buscamos reflexões sobre alguns conceitos que poderiam se relacionar tanto com o mundo do trabalho como a psicologia do desenvolvimento moral. Eles são empatia, generatividade, valores do trabalho e desenvolvimento moral por si só. A empatia, ela pode ser definida como uma ação ou reação tomada diante de uma situação, de um contexto, que leva a uma mobilização afetiva, como também uma interpretação cognitiva dessa situação, que então nos dá uma direção para qual tomada de decisão nós teremos, qual tomada de atitude frente àquela situação. Para a empatia, nós usamos a escala multidimensional de empatia para adultos, que consiste em três dimensões, a fantasia, tomada de perspectiva empática e a simpatia. Quanto ao conceito de generatividade, é a preocupação que nós temos em deixar um legado para as futuras gerações. Então, é um conceito que se preocupa e consiste na continuidade da vida, né, e o quanto que esse adulto precisa de responsabilidades e deixarão condições saudáveis e vantajosas para as próximas gerações. Para a escala de generatividade, nós usamos Loyola Generativity Scale, que possui cinco fatores de investigação, são conhecimento para a próxima geração, cuidar dos outros, ações que deixarão legado, melhorias para a comunidade, criatividade e produção. Já no que diz respeito aos valores do trabalho, eles são caracterizados por objetivos, valores, então, desejáveis que servem de interesses, de comandos para uma organização social, como individual desse trabalhador, né, também serve como critérios para julgar e justificar algumas ações e algumas tomadas de decisões ali dentro do trabalho. Então, os valores do trabalho é aquilo que nós construímos de acordo com a nossa experiência e com a nossa identificação, com a nossa profissão ou com o trabalho que realizamos. Para a escala de valores do trabalho, nós seguimos a abordagem de Schwartz, uma escala já adaptada brasileira, chamada escala realizada de valores relativos ao trabalho, que investiga, então, alguns fatores como autodeterminação e estimulação, segurança, realização, universalismo e benevolência, poder e conformidade. Quanto à própria investigação do desenvolvimento moral, nós optamos pela teoria do domínio social, que é uma teoria embasada às teorias piagitiana e também de Kohlberg, mas que atualmente investiga alguns domínios sociais. A principal proposta da teoria é compreender sistemas organizados ou domínios de conhecimento social que nós adquirimos, né, ao longo do nosso desenvolvimento. Apesar de ter mais domínios, os três principais da teoria são domínio moral, domínio pessoal e domínio convencional. O domínio moral, ele se refere aos conceitos de bem-estar, seu e dos outros, aos direitos e à justiça. Ao domínio pessoal, nós entendemos os interesses, as escolhas, os desejos individuais de cada pessoa. E o convencional são as normas sociais, as tradições, aquilo que nós, em consenso social, adaptamos e validamos com uma uniformidade de condutas. Para investigar a parte do desenvolvimento moral, nós usamos um dilema já estruturado e validado a partir da dissertação de mestrado, né, e para esse dilema nós temos oito propostas de solução com uma escala de Likerti de cinco pontos. O dilema é, João precisa de um trabalho para ajudar sua mãe, a qual está doente. Então, o gerente geral de uma rede de farmácia oferece um trabalho ao João, assim como remédios para sua mãe. Contudo, ele pede que o João manipule algumas datas de validade de alguns medicamentos que estão vencendo. E aí, entre as propostas de solução, nós temos uma que, por exemplo, é João não quer agir contra a lei e decide, então, procurar outro trabalho, que nós caracterizamos como domínio convencional. O objetivo, então, o que nós buscamos como hipótese? Será que o alto nível de empatia associado ao alto nível de generatividade permite maior presença de valores morais do trabalho e também julgamentos morais? Essa é uma pesquisa que está em andamento, né? O doutorado, ele ainda está em fase de análise de dados. Então, nós vamos trazer alguns primeiros resultados aqui, resultados parciais, apenas de correlação. Nós temos, atualmente, com o fechamento da coleta de dados, de 1.270 respostas, mas nós vamos apresentar metade dessas respostas com o primeiro objetivo, que foi investigar a correlação entre os construtos de empatia, generatividade, valores do trabalho e domínios sociais. Quanto aos dados sociodemográficos, foram, então, os participantes 620 trabalhadores, com uma média de idade de quase 37 anos, e a maioria foi mulheres, as participantes. A pesquisa abrangeu 87 cidades pertencentes a 16 estados das cinco regiões brasileiras. Claro que nós tivemos uma concentração aí em São Paulo, por onde nós vivemos. Quanto à renda, a média foi de quase quatro salários mínimos por pessoa. Sobre a escolaridade, os maiores índices foram com bacharelado, e alguns, né, ali que também tinham, então, a pós-graduação. Então, percebemos o ensino superior aqui, presente nos trabalhadores respondentes. Também tivemos uma variedade de 128 profissões, com tempo médio de trabalho de aproximadamente 11 anos, e 69% dos trabalhadores mencionaram que já trabalharam com alguma outra profissão. Quanto à análise dos dados, né, nós usamos, então, o coeficiente de correlação de esprima, e agora nós vamos apresentar alguns dados estatísticos das correlações. Quando nós fazemos a correlação entre empatia e generatividade, nós percebemos que a grande maioria tem uma correlação significativa, porém, quando nós olhamos aqui, ações que deixaram um legado e fantasia, nós percebemos que não houve correlação entre esses dois fatores. Já quando nós relacionamos empatia com valores do trabalho, percebemos, então, que há uma correlação positiva, moderada aqui, entre simpatia, universalismo e benevolência. Contudo, quando olhamos para o fator poder do trabalho, né, isso não se correlaciona com os fatores que mais nos traz uma condição moral, empática, que é a tomada de perspectiva empática e a simpatia. Já na correlação entre empatia e domínios sociais, nós percebemos, então, que há correlações positivas no domínio moral com tomada de perspectiva empática e simpatia. Quanto aos domínios pessoal e convencional, tivemos correlações negativas com a tomada de perspectiva empática e simpatia, né, o que é coerente aqui com os nossos resultados. E podemos perceber que o item fantasia, ele não se correlaciona com nenhum dos domínios. aqui nós temos a correlação entre generatividade e valores do trabalho. Então, quando nós olhamos para autodeterminação e estimulação, nós temos a correlação com o item criatividade de produção. No item segurança, nós não percebemos, não temos correlação com conhecimento para a próxima geração e melhorias para a comunidade. Na realização, isso acontece também para melhorias para a comunidade. O que nos já é de hipótese acontece que é a correlação do universalismo e benevolência com conhecimento para a próxima geração, criatividade e produção. Poder, nós não temos correlações significativas e conformidade, sim. Conformidade, nós temos aqui um fator negativo, né, a não correlação entre ele e as melhorias para a comunidade. Já nos domínios sociais em correlação com a generatividade, nós tivemos, então, domínio moral se correlacionando positivamente com conhecimento para a próxima geração. E ainda neste item, nós temos o domínio convencional, né, se relacionando negativamente. para os itens cuidados dos outros, ações que deixaram legado, melhorias para a comunidade, nós não percebemos correlações. E quando nós pegamos, então, criatividade e produção, isso se correlaciona positivamente com o domínio moral, negativamente com o domínio pessoal, e não há correlação para o domínio convencional. Por fim, ainda nós temos as correlações entre domínios sociais e valores do trabalho. E aqui, então, nós percebemos que não há correlação para qualquer domínio entre os fatores autodeterminação e estimulação, segurança e realização. Contudo, temos correlações positivas do domínio moral com universalismo e benevolência, assim como conformidade no domínio pessoal. temos negativo para universalismo e benevolência, positivo para poder e negativo para conformidade. E no domínio convencional, nós percebemos aqui correlação negativa para universalismo e benevolência, o que é coerente também, uma vez que aqui deu positivo para domínio moral. Com isso, nós chegamos à conclusão, então, de que o valor que mais se aproxima do domínio moral, da empatia e da generatividade é o universalismo e benevolência entre os valores do trabalho. Nós temos correlações entre esses construtos, como era a nossa hipótese. E é importante ressaltar que esses são resultados preliminares, parciais, e que nós ainda faremos a análise de todos os dados com uma possível estatística de equação estrutural. Essas são nossas referências e muito obrigada!